Oi, eu sou a Jerusa, estou com vocês e nós vamos iniciar uma receita. Aqui eu tenho manteiga, 5 colheres de sopa ou margarina. 4 colheres de sopa de açúcar, estou usando o cristal, mas você pode usar o açúcar que você tiver na sua casa, vou misturar, formar como se fosse um creme. Aqui eu tenho raspa de uma laranja média, casca de uma laranja média. Aqui eu tenho fermento para bolo, uma colher de café. Um biscoito e raspas de laranja, muito delicioso. Vou colocando agora farinha de trigo sem fermento aos poucos. Obrigado. Obrigado. Vamos misturando assim. Esse biscoito é muito gostoso e bem facinho de fazer, é importante amassar bem assim. Colocando mais um pouquinho farinha de trigo sem fermento. Vamos amassando assim. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Para essa massa ficar nessa consistência aqui, eu usei uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Agora eu joguei um pouquinho de farinha de trigo aqui e agora vou fazer assim, somente para misturar bem todos os ingredientes que estão aqui nessa massa. Não é sovar, somente mesmo, fazer uma misturadinha para a massa ficar mais lisinha para a gente fazer os nossos biscoitinhos. Pronto, eu joguei um pouco de farinha de trigo aqui, assim, e eu vou abrir essa massa. Pode jogar um pouco por cima assim, não tem problema não. Vou abrir assim e já volto com vocês. Você vai abrindo e vai jogando assim, ó, um pouquinho de farinha de trigo por cima. Vai passando o rolo, assim. Pronto, isso aqui. Metade do meu dedo assim é a altura que vou deixar esses biscoitos. Aqui eu tenho um cortador assim. Você pode cortar do jeito que você quiser. Pronto, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar todas assim. Pronto, agora já cortei essas sobrinhas aqui. Vou amassar novamente. Se você perceber que essa massa está um pouco dura, é só um pouquinho mais de manteiga. Vai dar tudo certo, mas eu creio que não é necessário, não. Posso ficar muito duro mesmo. Agora vou tirando esses biscoitinhos assim. Vou deixar aqui reservado. Pronto, já cortei todas. E agora aqui eu tenho açúcar cristal. Eu vou pegando esses biscoitos assim. E a parte de cima, vou passar no açúcar assim. Tiro o excesso. Pronto, fica assim. E agora vou colocando aqui na forma. Aqui na forma, eu coloquei um papel manteiga. Já vou distribuindo os biscoitinhos assim. Os biscoitos ficaram assim. Biscoito sabor raspa de laranja. É muito gostoso. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar para assar. E daqui a pouquinho já estou com vocês. Já estão prontinho aqui os biscoitos, gente. Olha como ficaram lindos. Olha para isso. Tem assadinhos. Quantos minutos, Antônio? 20. 20 minutos eles ficaram assim. Todos bem assados. Muito cheirosos. É um dos biscoitos mais saborosos. Eu gosto muito desse tipo de biscoito. E nós vamos quebrar um aqui para mostrar para vocês. Olha só aqui. Opa. Ele está quente ainda. Ele fica com uma casquinha crocante e macio por dentro. Olha só. Então, está que experimentar só um pedacinho, porque está quente. Vamos tirar do forno agora. Gostoso, né? Eu vou comer um pedacinho aqui também. Meu Deus. Que esmacho na boca. Que delícia, né? Que delícia. Gente, façam aí, porque é muito gostoso. E bem simples de fazer, mas faz a diferença. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para você encontrar a descrição do vídeo. Abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você clica ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas especiais. Então é isso. Se você gostou da receita, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações, que é muito importante. Vamos dar tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E eu encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. E eu vou continuar comendo esse biscoito delicioso. Tchau, Antônio. E aí, também.